Música Eu tirei a foto, mas tudo bem. Eu não faço isso nem querendo. Oh, meu Deus! Ninguém me avisa! O outro passou! Ah, mas eu vou boteir depois. O que? As portas, as portas! O que é pastor? Olha o cheirinha aí! Passei! Passei! Corredor! Corredor! Não cheirei! Cadu! Cadu! Ei! 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 Isso! 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 Muito toque! É muito toque! Vamos fazer! Vamos! 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 Abaixa o céu! Ei! 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 Vai pra ti! Vou do prontinho do bolo! A da Rene não vai ter a forma! Deixa eu pegar a comemoração! Deixa eu pegar a comemoração! Aqui é mais um! Vai! Bolaão! Tem gente! Tem gente! Tem gente que irá dar de bicicleta? Não! Não! Passe! 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 Calma aí! Calma aí, carinha! Isso! Tem gente! Isso! É! Bebezinho! Podê! Não! Não! Se ele não me mandar, ele vai me dar de uma disposição! Tem gente que irá pedir a boca, caixão! Calma aí! Vamos, velho! Foda de tudo! Foda a mão! Vai! Vá, lá! Vai, lá! É ele mesmo! Mata a mão aí! 10, 7 Música Música